Jerry Adriani nasceu em 29 de janeiro de 1947, faleceu em 23 de abril de 2017, começou a sua carreira de grande sucesso em 1964, quando do lançamento do disco denominado o Italianíssimo com canções da Itália. O nosso amigo João Edson queria de toda forma homenagear o Jerry Adriani com uma de suas músicas de sucesso, assim como fez com os outros cantores, mas infelizmente isso não foi possível por alguns motivos, e foi então que ele decidiu escolher uma música que apesar de não fazer parte do repertório do Jerry, a música vai de encontro com o seu objetivo maior, que é de prestar a homenagem a este cantor, e a música que ele escolheu para homenagear Jerry Adriani foi Noites Traiçoeiras. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. 2 dias depois – Aguimina 5ntada 5 – Então nós temosем narduz Triple Instagram amados passos e ele participam 3ntada 6ntada 8ца 8 before 5ntada 5rtada 6ntada 6ntada 3ntada É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus me quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja com apoio o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Pois a dor, vem sempre a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui, para aliviar, o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.